Já foi tarde. Já foi tarde, já foi tarde, já foi tarde, já foi tarde. Já foi tarde, já foi tarde. Já foi tarde, já foi tarde, já foi tarde, já foi tarde. Já foi tarde, já foi tarde, já foi tarde. 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 Já foi tarde, já foi tarde, já foi tarde. Já foi tarde, já foi tarde. Já foi tarde, já foi tarde, já foi tarde. Já foi tarde, já foi tarde, já foi tarde, já foi tarde. Já foi tarde, já foi tarde. Já foi tarde, já foi tarde. Ainda não se senta a cabalha em um morro. D'alheza! Vamos lá. 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 Vamos lá.